Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buena! E por falar em rodeio e narração, eu estou aqui com o meu amigo Rafael Machado, que vai falar um pouco pra nós sobre essa função. Ele que é um cara novo, mas já está envolvido também na narração. É narrador de rodeio, faz a festa e também ginete. Rafael, como é que tu começou, como é que tu desenvolveu isso aí? Assim, eu comecei, eu nos rodei lá nas capivaras, lá no seu Vinícius, lá quando ele tinha chaca, nada lá. Aí comecei a ir laçar, comecei a ver o Eliel narrando lá, comecei a pegar gosto, querer o que eu queria aprender, né, gurizão novo. Aí fui lá e pedi pra ele, ele me deu uma oportunidade, começou a me ensinar, ele me dizendo que eu tinha que falar lá, fui indo e fui aprendendo. Daí hoje eu comecei tocando, rodeio direto, direto me chamo, me convido, eu tive que pegar os rodeios para narraio. E como é que é na parte da gineteada aí, tudo que te agrada na gineteada? A gineteada é uma lida bruta, né, de vez em quando dá uma peleia, a gente meio que se machuca. No ano passado, na Seu Parropilha que teve aqui em Tabos, eu consegui sair para o meu primeiro preto. Tirei o segundo lugar na Seu Parropilha, aqui na gineteada. Rotei a gineteada bem linda, me ajeitado lá, mas o último que teve não tive sorte, né, tive uns pisão aí, então meio que machuquei, mas não deu bola. Isso aí, o cara acha que vai parar, não vai acontecer alguma coisa, mas seguimos firme. E como é que tu te sente assim no lombo do aporreado? Porque muitas pessoas se perguntam como é que é para o ginete, qual é a sensação do ginete em cima do lombo do aporreado? Olha, sensação é que nem se quis andar na montanha-rua-quadra, a adrenalina sobe, né. A mesma coisa é o cavalo, o cavalo está ali e o cavalo está ali para te derrubar, o cavalo está lá para ficar em cima dele, dá um nervosismo. É a luta do ginete contra o cavalo. É, a luta. É um peso pena contra um peso pesado. Bom! Bom! Boa! Você atraca no laço também? De vez em quando nascemos também, já nasci, já ganhei o torneio, terminou laçando. Mas agora estou mais na narração mesmo, estou narrando mais, que eu estou gostando muito. Daí a princípio, às vezes deve ter maior compulsão, acordei alguns roleiros para narrar. É isso aí então gente! Fica aqui o nosso forte abraço, com esses galos que participam do rodeio, participam dessa arte de laço, gineteado, narração, para fazer essa baita festa para levar para você em casa. Forte abraço! Toca pra diante, India da Buena!